Olá, família querida, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, o Senhor possa realmente derramar virtude, bênção, revelação, instrução, em nome de Cristo Jesus o Senhor, disposição em todos os corações. Então, nós estamos aqui nesse momento registrando aquilo que a gente compartilhou ontem num horário excepcional, então já quero avisar que aquilo que a gente vai repartir agora é o que nós compartilhamos ontem e tivemos uma dificuldade ontem, dadas as circunstâncias, primeiro de horário e depois de salvar o que foi compartilhado. Alguns irmãos estiveram conosco, tivemos lá uma participação até surpreendente, bendita, maravilhosa, mas depois não tivemos condição de subir isso, de deixar salvo e aí nós vamos compartilhar hoje, o mesmo que compartilhamos ontem, para que isso possa ficar salvo, pessoal, a gente poder desfrutar disso que Deus tem colocado no nosso coração, tá bom? E logo mais, às 18 horas, a gente retoma aí a nossa mesa aí na viração do dia, tá bom? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, graças a Deus. Então, é um grande privilégio, uma grande honra a gente poder estar aqui, eu tenho sempre louvado a Deus na nossa casa aqui, na minha vida, na vida alana, de todas as pessoas que caminham conosco, que compartilham conosco, tem sido um tempo muito precioso, esse tempo de comunhão e relacionamento que a gente tem desfrutado. Muitos testemunhos maravilhosos que só alegam o nosso coração, na medida do possível, a gente tem procurado responder sempre que dá e às vezes a resposta demora um pouquinho, mas ela acaba chegando e também a gente vai acompanhando os mensagens, recebendo os testemunhos e na medida do possível a gente procura responder aqui na nossa reflexão. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nesse período agora, tá sendo um tempo assim muito precioso na nossa casa, porque nós estamos aí celebrando com a família, os nossos 35 anos de relacionamento, de casamento e tem sido um tempo muito especial, porque a gente, apesar de todos os desafios, de todas as circunstâncias, a gente está celebrando isso aí cercado de muito testemunho, de muita vida. Agora mesmo, essa semana, a gente está aí se preparando para estar com o Renan e a Lídia, para que a gente possa estar junto lá, recebendo o Pedro, ajudando, cooperando e participando. Então, é maravilhoso ver a família crescendo, há poucos dias tivemos aqui nossa neta com os bisnetos, então, e juntos aí com o Bebel, com o João, que é fantástico, o João é um ser humano fantástico, depois todos vão ter oportunidade de conhecer, né, que é o nosso neto aí, filho do Ronaldo e da Isabel. Benção! Então, muito bom, muito testemunho, muita coisa maravilhosa, quero aproveitar aqui e louvar a Deus pela disposição dos irmãos. A gente está aqui conversando agora e muito provavelmente, eu tenho quase certeza disso, posso falar quase com toda segurança, que muito provavelmente a gente deve ter alcançado aí o nosso objetivo de recurso para enviar lá para as famílias em termos de suprimento na área de alimentos para o pessoal lá de Manaus e cidades vizinhas, né, aquelas comunidades ribeirinhas lá que tanto necessitam. O nosso alvo inicial era 50 mil reais e eu soube agora à tarde que a gente já estava lá na casa dos 48 mil reais. Então, eu creio que com certeza a gente já deve ter alcançado isso e espero em Deus que a gente possa ter superado, né, esse propósito aí e poder estar abençoando as pessoas. Continuamos em oração, né, famílias muito queridas, com grandes desafios, lembrando aqui do Fernando e da Flávia, né, família querida lá de Uberlândia e que está aí no desafio, estão lá internados com Covid e queremos orar por eles, pela casa, pela filhinha. Então, em nome de Cristo Jesus, continuamos em oração pelo nosso irmão José João e que está lá em desafio mesmo, em luta e orar por todas as famílias que estão aí vivendo esse drama. A cada momento chegam notícias de pessoas, famílias que estão enlutadas, que se despediram aí de seus entes queridos e estão com grande desafio, essa reconstrução, essa forma surpreendente, né, com que muitos estão sendo aí atingidos e afetados. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor faz o homem solitário viver em família. Ó Deus, na verdade, tudo isso que a gente vive e passa aqui nesse mundo não seria possível se não fosse o Deus enfrentado e vivido, experimentado, vivenciado em família. É na comunhão, é na relação, é na intimidade de família que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão que, ó Deus, aquelas coisas que muitas vezes nós não entendemos vão fazer sentido. E muitas vezes nós não vamos continuar entendendo porque elas não obedecem uma lógica humana, mas elas fazem o sentido daquilo que é o propósito eterno do Senhor na edificação, na transformação das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, eu estava compartilhando com vocês que a gente, desde a semana passada, a gente iniciou uma série aí, né, Companheiros do Caminho. Eu gosto muito dessa palavra Companheiros, né, porque ela é formada dessa ideia, né, daqueles que compartilham o pão enquanto caminho. Então, é um Companheiros, né, o Companheiros veio dessa palavra Companheiros, que é aqueles que comungam, que repartem o pão. Então, são os amigos de mesa mesmo, né, de relacionamento, que na medida que vão cumprindo a sua jornada, vão repartindo o seu pão. E, então, é nesse espírito, né, dos Companheiros do Caminho. E como a gente estava compartilhando na semana passada sobre isso, né, sobre essa caminhada que a nossa casa tem feito, eu senti de Deus a gente continuar transmitindo essa vivência nossa, aquilo que a gente tem experimentado em Deus, nessa caminhada. Então, nós vamos continuar essa semana nessa série aí, Companheiros do Caminho, repartindo algumas coisas que são bem essenciais, assim, na nossa vida, na nossa relação e na nossa vivência, o nosso testemunho aos irmãos. Toda dificuldade que a gente teve ontem é porque nós estávamos nos deslocando até Morrinhos, que é uma cidade próxima aqui à Goiânia, para encontrar um amigo muito querido, um amigo muito especial, o doutor Helder Mendes, ele lá de Morrinhos, e ele é um ortopedista, assim, fantástico, e ele se dispôs a receber a minha lana, a gente conversou com ele, para ele fazer uma avaliação, né, da nossa situação aí, nossos joelhos. Então, eu tenho aí um problema de artrose nos dois joelhos, a lana também, e aí a gente foi lá fazer uma avaliação para ver o que ele nos orientava, né, ou o que ele nos orienta. Então, foi um tempo muito especial, e com isso a gente não teve como cumprir o horário, quando finalmente, né, a gente conseguiu lá cumprir o horário, tivemos dificuldade lá com a carga, fizemos ontem em horário excepcional, mas depois não foi salvo, por isso a gente está repetindo aqui agora. Mas por que eu estou contando isso? Porque eu quero compartilhar tudo nesse contexto, né, da amizade, o contexto das junturas, né, dos ligamentos e tudo mais. Quando a gente estava indo para Morrinhos ontem, eu e a Alana, a gente gosta muito de música, e muitas vezes a música, a arte, traduz, assim, aquilo que é a nossa relação com Deus, com as pessoas, com a vida. Ontem a Alana, até no carro, deu lá um remake lá, né, assim, BDs, foi muito legal, a gente escutou um pouco de BDs lá no carro, foi muito legal, né, embalo de sábado à noite, foi meio que um, né, um déjà-vu lá, uma, né, uma, até usei uma palavra com os meninos aqui em casa, depois eu esqueci, um flashback, tivemos uma nota, um flashback BDs lá. Mas eu também estava escutando uma playlist que eu tenho, que eu gosto muito, que é uma playlist de músicas francesas, e tem uma música em francês, que é, é, é do Joubert Mecau, que é Emanténat. Emanténat é uma expressão, e agora, né, e agora? Porque esse, esse Emanténat é porque no dia seguinte, no dia de amanhã, o cara lá, todo apaixonado, ele vai amanhecer com o fato de que o grande amor na vida dele, a mulher que ele ama tanto, tá indo embora, tá deixando, ele, ele não entende bem a razão porquê, né, então ele tá sofrendo muito, e ele já prevê a vida difícil que ele vai ter em função dessa perda, né, e desse colapso relacional do sofrimento que ele vai passar. Então, é uma música muito legal, chama Emanténat, e eu gosto muito, a melodia é muito bonita, enfim, uma poesia muito forte, porque fala disso. E aí, eu acho que eu gosto também dessa música, porque no meio lá do sofrimento dele, e ele já tá prevendo, sabe aqueles caras que tá prevendo, que como ele vai sofrer muito, vai perder muito, ele, ele, ele já prevê que ele vai ficar assim, um cara meio chato, meio complicado, que a vida vai perder o gosto, que nem Paris vai ser mais a cidade bonita que ele achava antes. E aí, no meio da música, ele faz um pedido pros amigos, muito legal. No meio da música, ele se dirige aos seus amigos, e diz assim, aos meus amigos, eu só peço que sejam gentis comigo. E eu achei esse pedido fantástico, né, porque ele já sabe que vai virar aquele cara assim, ranzinza, resmungão, que vai sofrer muito. Então, ele fala, olha, meus amigos, tenham paciência comigo e sejam gentis, porque, e agora? Ele diz, e agora? O que que vai ser? Sabe, mas eu acho que todos nós passamos, né, esse desafio, esse tempo, em que a sensação que a gente tem é que não há nada a fazer. Sabe aquela sensação de que você tá vivendo um momento, uma grande dor, uma perda, e aí você diz, bom, não há o que fazer. E esse é o grande sofrimento dele, porque a música chama esse e agora, né? E esse amanhã, e agora? Diante do que tá vindo aí pela frente, não há o que fazer, já tentei de tudo. E aí ele se dirige aos amigos e diz assim, sejam gentis. Bom, eu tava curtindo essa música, e logo depois a gente chega lá, em Morrins, vamos encontrar lá com o nosso grande amigo, o Dr. Helder, E aí vamos falar de quê? Vamos falar de juntura, de joelho, de musculatura, de desgaste, de um punhado de coisa, de dor, né? Dor pra locomover, dor pra caminhar, dificuldade, superação, tanta coisa. E aí me veio à mente, de novo, essa música, e também a nossa situação lá, específica, e o texto lá de Efésios. Que Paulo escrevendo aos Efésios, que é um texto que fala muito ao meu coração, e que tá muito presente na nossa vida, na minha vida e na lana, que é lá em Efésios 4, quando ele diz assim, seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, né? E ele diz então, de quem todo o corpo bem ajustado, pelo auxílio de toda junta e ligadura. Então esse corpo, com a ajuda de toda junta e ligadura, ele produz o seu próprio aumento, pra edificação de si mesmo. Então, segundo a justa operação de cada parte, tendo essas juntas e ligaduras saudáveis, sadias, ele vai produzir o seu próprio aumento. E não tem como, né? Logo que a gente ouve essa palavra de Paulo, aqui aos Efésios, dizendo de juntas e ligaduras, a gente vai se lembrar daqui, lá de Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Quando Deus coloca ossos juntos, pra trabalharem juntos, e pra que isso seja possível, pra que essa estrutura seja de fato funcional, Deus coloca tendões, nervos e carne. E aí eu falei, eu não posso perder a chance, né? De conversar com o especialista lá, o doutor Helder, o ortopedista, pra tirar a dúvida, porque eu não queria falar bobagem com os irmãos aqui, não queria, né? me perder, mas é porque é o seguinte, a nossa estrutura muscular, ela é composta dos músculos, né? Que são fibras, é a carne em forma de fibra, pra poder produzir esse movimento, é essa carne fibrosa, longilínea, né? Composta de fibras. Mas o que faz o músculo ligar ao osso, o que faz a ligação muscular com a estrutura óssea, é o tendão. O tendão, quando você olha o músculo, né? Aquela pedaço de carne, coberta lá, longilínea assim, fibrosa, lá na ponta, tem aquela ponta mais esbranquiçada, que é o tendão. É aquele tendão ali que faz a ligação. Então ele tem que ser uma ligação forte, pra no momento da tensão, no momento do movimento, por isso que é tendão, no momento da tensão, do movimento que virar, ele possa garantir a ligação. Mas, os músculos também tem uma outra, um outro elemento que permeia a estrutura muscular, que são os nervos. E os nervos são como que condutores elétricos. Então são estruturas, né? É uma composição orgânica. Mas é pra ficar mais fácil de entender, se o tendão é o ponto de ligação, os nervos são como que fios elétricos que passam, que permeiam a estrutura muscular. E qual é a função do nervo? É produzir um impulso. Então é o nervo que faz o pulso, que impulsiona a estrutura muscular, tanto na contração, como no relaxamento, pra permitir o movimento. E eu fiquei pensando nessas coisas, eu disse, está aí o papel dos amigos. Por que que o cara pediu que os amigos, quando você percebe que não há o que fazer, quando você percebe que a coisa entrou num colapso, então não é bem de força muscular que você está precisando. Às vezes você fala assim, ah, eu estava precisando que meus amigos me dessem uma força. Mas não é bem de força, porque se fosse apenas força, você saberia o que fazer. Mas há momentos na vida que você percebe que não adianta a força. Não adianta colocar mais pressão. O que você precisa é da ajuda de amigos que não deixem romper, colapsar. É que você possa suportar a tensão própria do movimento sem entrar em colapso, que é o tendão. Por isso que lá em Ezequiel Deus colocou nervos e tendões e a carne. Porque não adianta, as pessoas estão procurando muita força, mas aí ela imprime força e muito provavelmente o cara que está lamentando lá, que está sofrendo, que o grande amor da vida deu até ele embora, quem sabe, não é porque faltou força, é porque teve força demais. Aliás, hoje em dia, muitos relacionamentos não estão entrando em colapso por falta de força. Às vezes é porque tem força demais e gentileza de menos. Os amigos não são para dar só força. Os amigos, na verdade, são para garantir gentileza. Por isso que é muito bom pedir para os amigos que no momento de grande dor que eles sejam gentis. Porque na verdade, quando a gente está passando por uma dor muito profunda, e que você finalmente percebe que mais força não vai resolver, o que a gente precisa é de gentileza. Que gentileza? A certeza de que você tem vínculos na sua vida que não se rompem. Tem dois. E você também tem nervos. E o que são os nervos? São aqueles que vão impulsionar as contrações e o relaxamento e o relaxamento necessário para que o movimento não se interrompa. Gentileza. Gentileza não na forma da passividade. Gentileza não na forma da indiferença. gentileza não na forma da negação, da sublimação. Gentileza não é sublimar. Na verdade, aquele homem não está pedindo que os amigos sublimem, neguem, ignorem, ou simplesmente passam a mão por cima como se nada estivesse acontecendo. Seguramente, ele está pedindo que os amigos sejam gentis no sentido de, mesmo sem poder fazer nada, estejam com ele. Estejam com ele. E mesmo sem poder dar a força, que no mínimo o motivem. Porque às vezes as pessoas não estão usando mais força. força é uma coisa que a gente tem. Todos nós temos alguma força. Mas às vezes está faltando para nós impulso, motivo e certeza. Amigos, mais do que força, garantem certeza e motivação. Amigos, mais do que aliados, aliados, às vezes as pessoas estão pensando que amigos são aliados, que são colegas de arma. Não, nós não somos colegas de arma, nós somos amigos. Quando Jesus foi para o monte orar e ele pediu que seus amigos íntimos estivessem com ele em oração, Jesus não estava pedindo força. Talvez Jesus estivesse antecipando a oração do Jubek Beko em Emantanã. Mes amis soia gentil. O que que Jesus estava pedindo dos seus amigos naquela madrugada? Força. Poder. Ele estava pedindo que seus amigos brigassem por ele? Combatessem por ele? Não. Ele estava pedindo que vocês estejam comigo para que eu sustente meu ânimo e minha motivação, minha esperança, gentileza. Amém, amantes? Então que nós possamos ser esses amigos gentis, esses amigos que muitas vezes não tem que ter uma resposta, não tem que saber o que fazer, não tem resposta por agora, e agora, agora, encarar, o que fazer, talvez, não sabemos, mas nós estamos aqui, sem romper, e estamos aqui para motivar você a não desistir, não é porque você não sabe ou eu não sei o que fazer, não é porque nós nos sentimos incapazes ou não percebemos a competência, a força muscular que a gente tem para enfrentar isso, mas nós queremos entregar nossa gentileza, estamos aqui e não vamos romper pelo auxílio de toda ligadura e de todo o nervo, estamos aqui para te encorajar a não desistir, te encorajar a não desanimar, a não retroceder, e sabe amados, muitas vezes na minha relação com a Ana, nossa relação juntos, quantas vezes a gente olhou um para o outro e disse e mantena e agora quantas vezes nesses 35 anos a gente olhou um para o outro e disse e agora e se alguém nos prometesse recurso força poder não é o que lhe resolver porque muitas vezes nesses momentos tudo que a gente estava precisando e tudo que nós encontramos foram amigos gentis que não exigiram de nós resposta que não cobraram de nós a força e nem esperaram de nós a competência mas sustentaram seu compromisso conosco e nos motivaram a não desistir que os amigos sejam gentis amém graças a deus grande privilégio poder repartir isso com vocês e pronto agora tá espero que daqui a pouco esteja salvo gravado é só você lembrar que eu vou salvar com a data de ontem tá bom porque nós estamos gravando aqui excepcionalmente para ficar registrado aquilo que a gente compartilhou ontem amém forte abraço a todos e oração para agora dar certo ok e às 18 horas nós nos reencontramos aqui para continuarmos com a nossa mesa e preparada na presença do senhor tá bom forte abraço a todos a todos a todos Obrigado.